Pantanal Pantanal Corre o homem ver Que depois é tarde Não adianta mais pra querer Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pantanal, diversidade Espeça e cor Pantanal não queima não Vegetal protege a flor Arpura e sol Vegetal não cai no chão Pantanal, diversidade Espeça e cor Pantanal não queima não Vegetal protege a flor Arpura e sol Vegetal não cai no chão Tá bem claro que o cenário Um dia vai desaparecer Corre o homem ver Corre o homem ver Que depois é tarde Não adianta mais pra querer Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Lá Vá 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 Amado Obrigado.